Oi gente, só pra atualizar, né, aqui o canal, eu acabei de ser aceita na escola, vai ser Marymount, que é muito boa, eu vou deixar aqui algumas fotos pra vocês pra minha escola, eu acabei de receber esse aviso hoje, que dá até hoje, deixa eu ver, é 20 de abril de 2023, aí eu fui aceita na escola hoje, aí quando eu voltar com minha família e tal, eu aviso vocês, beijo.